E hoje eu quero trazer uma palavra que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar para você que está me vendo, talvez está sentadinho na poltrona, ou está numa cadeira, está com a sua família reunida e eu posso entrar na sua casa hoje e trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de ânimo e hoje a palavra que eu quero compartilhar com você, o tema é, será que o meu sofrimento não vai acabar? E o texto que eu quero citar é 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 a 13 Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além que podem suportar Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar Glória a Deus Esse tema o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração E com certeza você deve ter feito esse questionamento Será que o meu sofrimento não vai acabar? Senhor, o Senhor não está vendo a minha luta, a minha prova? Então eu vejo aqui quantas pessoas nesse momento de pandemia A qual nós estamos vivendo, momento de conflito familiar Momento de pressão, enfermidade na família Talvez você está passando um momento de injustiça, calúnia Talvez você está vivendo um momento de perda Eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas Deus sabe Talvez você está vivendo um momento de abatimento Está questionando a Deus, dizendo Senhor, não aguento mais, cheguei ao meu limite O apóstolo Paulo, ele estava vivendo também momentos de grandes lutas Perseguições, afrontas, tribulações, perdas, humilhações, naufrágios, chicotadas, prisões Com certeza ele perguntou muitas vezes Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que esse sofrimento não vai acabar? Certa vez ele estava vivendo um momento Que ele estava com um espinho na carne E ele ora com intensidade Senhor, eu não estou aguentando Não estou suportando esse espinho na carne Estou sendo esbofeteado por Satanás O Senhor não responde E ele clama, ele ora Ele jejua Ele suplica ao Senhor Entra numa batalha espiritual tão grande E o Espírito Santo de Deus fala com ele A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento Então entenda que teu sofrimento tem propósito Eu estou trabalhando do teu caráter Para que você não se vanglorie Diante das revelações Diante das grandezas que Deus revelou para você Então entenda que esse espinho tem propósito Amadurecer você É te preparar para coisas maiores E quando ele entendeu essa verdade Ele acabou absorvendo as lutas Como oportunidade de crescimento Ele via agora com outra visão Mas ele traz uma recomendação muito importante Aquele que está de pé Olhe para que não caia Então ele começa já deixando bem claro Portanto aquele que está de pé Tenha cuidado para que você não caia Em João capítulo 16 verso 33 Jesus disse assim Estas coisas vos tenho dito Para que tenham paz em mim No mundo passais por aflições Mas tenha bom ânimo Eu venci o mundo Entenda uma grande verdade amados Quando nós passamos por momentos de fragilidade Por momentos de sofrimento Por momentos de dor Por momentos de perda Uma prova a qual nós passamos É nessa hora que o tentador se levanta E o tentador ele vai querer tirar você do prumo Do alvo, do propósito de Deus Ele quer tirar o foco E para que você olhe para os teus problemas Olhe para as pessoas E você fique paralisado Então nós temos que deixar bem claro A nossa vida Que o Senhor Ele tem para nós Não é maré de rosa não Tem lutas Tem provas Tem tentações Tem todo tipo De adversidade Nas quais nós vamos passar Momentos de turbulência Momentos de alegria Mas momentos de choro Mas o Senhor Ele nos alerta Mateus A Bíblia fala Mateus 26,41 Vigiai e orai Vigiai e orai Para que você não caia em tentação Para que você não caia em armadilha do diabo O espírito está pronto Mas a carne é fraca Por isso nós temos que nos alimentar todo dia Com a palavra de Deus Orando a palavra Meditando na palavra Nós temos que estar todo dia Também louvando Adorando ao Senhor E tendo o hábito de jejuar Porque você nunca vai saber Que hora vai chegar Que dia vai chegar O dia mau Porque quando a gente está passando Por um momento De grande prova O inimigo se levanta Nessa hora Para tentar nos desviar Do propósito de Deus Por isso Amado O Senhor Jesus Nos alerta Vigiai e orai Porque o campo de batalha É minado E nós temos que saber Aonde nós estamos pisando Nós temos que fazer as escolhas Corretas Pedindo Em oração A direção de Deus Então nós temos que estar Andando firme na fé Aquele que está de pé Olha para que não caia Quer dizer O inimigo vai tentar Passar rasteira em você Mas fica atento Sede sobres Como está escrito Primeiro Pedro Cinco, oito Sede sobres Vigilantes O diabo O vosso adversário Anda ao vosso Derredor Bramando Como o leão Procurando Como te destruir Mas a Bíblia Deixa bem claro Efésios 4 Verso 27 Não deis lugar Ao diabo Fica esperto Tiago 4 7 Resistir Ao diabo Ele fugirá De vós Jesus Foi ao monte Para se consagrar Para se preparar Para se apresentar Diante do povo Ele Começa Seu ministério Já Se consagrando No monte Quarenta dias de jejum E o tentador Se apresenta Quase no final Do jejum Jesus estava Fragilizado Estava solitário Estava com fome Jesus estava Aquele momento Emocional De Jesus Estava Estremecido Aí Satanás Vem tentar A Jesus Questiona O cuidado De Deus Questiona A filiação De Jesus Se tu és O filho De Deus Prove Transforma Essas pedras Em pães Se tu és O filho De Deus Porque Que Deus É esse Que não cuida Do seu filho Que Deus É esse Que deixa Seus filhos Passar fome Necessidade Então nós vemos Que Satanás Ele se provalece Para Questionar O cuidado De Deus Então quero dizer Para você Que está passando Um momento Muito difícil Na sua caminhada Devemos Vigiar e orar Na nossa caminhada Cristã Porque o caminho É espioso E tem muito Sofrimento E saiba Que o inimigo Vai questionar Que Deus é esse Que permite Essa prova Que Deus é esse Que está permitindo Os inimigos Prevalecerem Deus não faz nada Porque o inimigo Quer que você Retroceda O inimigo Quer que você Se arrefeça O inimigo Quer que você Pare de orar E comece a murmurar Porque é isso Que o inimigo quer Porque ele É astuto Ele é Nosso adversário A segunda lição Que eu quero Compartilhar com você Os sofrimentos Que passamos Tem propósito Entenda isso Que Deus Nunca vai permitir Uma prova Se não tiver Propósito Todas as provas Que Deus permite Nas nossas vidas Deus tem Propósito E quando Nós passamos Por alguns Momentos Difíceis Provas Humilhações Tentações Saiba Que tudo isso Vai gerar Maturidade Caráter Experiências Então eu vejo Algumas lições Importantes Romanos 8 Verso 28 Sabemos que Todas as coisas Cooperarão Para o bem Daqueles que Amam a Deus Daqueles que São chamados Segundo o seu Propósito Entenda essa Verdade Esse texto tem que Estar guardado No seu coração Todas as coisas Cooperarão Para o teu bem Deus te ama E Deus tem O melhor Para você E Ele quer Forjar o teu caráter Ele está provando A sua fé E saiba Que Deus Está presente Na tua vida Ele te ajuda A você Superar esse momento Porque A prova Vai gerar Crescimento Maturidade Experiência E você Vai Se aproximar Mais e mais De Jesus Ou você Vai se afastar De Jesus Porque o tentador Nessa hora Ele vem Com as suas mentiras Seus enganos Ele vai Mostrar Para você Que Deus Não está nem aí Que Deus É um Deus Relapso Que não cuida Dos seus filhos Mas você tem Que estar focado Jesus me ama Ponto final E Ele está Trabalhando Na minha vida Ele começou Uma boa obra Na minha vida E Ele vai Completar Essa boa obra Porque está Escrito em João 8 Verso 18 Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não são comparados Com a glória A ser revelado Em Cristo Jesus Então Entenda Essa grande Verdade João 13 7 Respondeu Jesus O que eu faço Não sabes Agora Mas compreendê-lo As Depois Então Entenda Que o sofrimento Do tempo Presente Não são Não se compara Com aquilo Que Deus Está reservando Para você E quando Jesus Fala assim O que você está Passando hoje Fica em paz Você vai entender Você vai entender Mais tarde Que tudo Cooperou Para o seu bem Deus Está participando Da tua vida Deus Está vendo A tua vida A tua luta E Deus Conhece O teu limite Deus Conhece A tua estrutura Sabe Até que ponto Até onde Você pode Suportar E saiba Que a boa notícia Romanos 8 Verso 26 O Espírito Santo De Deus É o teu Intercessor Ele intercede Por você Ele Ele intercede Dia e noite Por você Com gemidos Inexprimíveis Muitas vezes Porque você Não sabe Orar Como convém Mas o Espírito Santo de Deus É o teu Intercessor Que te ajuda Neste momento Então você Não está só Você tem Uma pessoa Que habita Dentro de você O Espírito Santo de Deus A terceira Pessoa da Trindade Que não é menos Deus que o Pai Menos Deus que o Filho O mesmo Deus Da mesma essência Ele é onisciente Onipresente Onipotente Ele te ajuda A você A superar Esse momento Ele é teu Advogado De defesa Ele é o justo Também o juiz Ele julga A tua causa Ele defende A tua causa Ele intercede Por você Então você Levanta a cabeça E diga Senhor Eu vou superar Esse momento Difícil Então eu vejo O verso 13 Não sobreveio Tentação Que não fosse Humana Mas Deus É fiel Não permitirá Que sejais Tentado Além das Vossas forças Pelo contrário Juntamente Com a tentação Vos proverá O livramento De sorte Que possais Suportar Glória a Deus Uma das orações Maravilhosas Que Jesus ensina A oração Modelo O Pai Nosso Mas interessante Que Mateus 6 Verso 3 Fala assim Não nos deixe Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Então que você Possa Todo dia Orar Senhor Eu quero orar Essa oração Do Pai Nosso Mas eu quero destacar O verso 13 Também Não me deixe Cair em tentação Mas livra Do mal Maldito é o homem Que confia No homem Que confia Em si mesmo E confia Nas pessoas Maldito é o homem Certa vez O próprio Pedro Disse para Jesus Senhor Se todos te negarem Eu não vou te negar Eu não vou te deixar Sozinho Eu estou disposto A morrer também Na cruz Juntamente com o Senhor Mas conta comigo E Jesus olha Para Pedro Pedro Antes que o galo cante Três vezes Você vai me negar Pedro Eu intercedi Por você Ao Pai Porque Satanás Pediu a tua vida Para peneirar Como o trigo E você Iria sucumbir Mas eu intercedi Por você Pedro Antes que o galo Cante Três vezes Você vai me negar Jesus O Senhor não me conhece Eu estou disposto A morrer por ti E quando chegou E quando chegou Na hora de Vamos ver Pedro Negou Três vezes E o galo Cantou E ele caiu em si Autoconfiança Caiu por terra E ele se viu Realmente Na situação De um pecador De um homem Que reconheceu Que a autoconfiança Levou a falar Tanta besteira E ele fugiu E ele negou Jesus Na cara De Jesus E fugiu Naquele momento Que Jesus Estava só E não pôde Defender Jesus E agora Nós vemos Essa lição Que o apóstolo Pedro Nos ensina Já maduro E experiente Agora cheio Do Espírito Santo Fala assim Sede Sobres Vigilantes O diabo Vosso adversário Anda de redor Bramando como leão Procurando uma oportunidade Para te destruir Então Pedro Agora Não é mais um homem Autoconfiante É um homem que orava É um homem que jejuava É um homem que andava Cheio do Espírito Santo Um homem que andava Em santidade Um homem que tinha noção A quem ele estava Enfrentando Que era Satanás E para enfrentar Satanás Tem que andar no Espírito E não na carne Tem que ter humildade Tem que estar focado No Senhor Jesus Focado nas promessas De Deus E assim O apóstolo Pedro Foi um homem Vitorioso Porque agora Ele era Comandado Pelo Espírito Santo De Deus E não pelos seus impulsos Não andava mais Por sentimento Não confiava No seu braço Mas confiava No poder Do Espírito Santo De Deus Então eu quero dizer Para você Que você ore Senhor Não me deixe Cair em tentação Mas eu vou fazer A minha parte Eu vou fazer A minha parte Não vou dar lugar Ao diabo Eu vou resistir As tentações Porque amados Três áreas Que os homens De Deus Caem Ou O sexo Com mulher Ou caem Ou caem Na área Material Os bens Materiais Ou fama Sucesso Likes Querem Estar Por cima Glamour Querem Aplausos Da multidão Estão Interessados Em ter Multidões Três áreas Que os homens De Deus Muitas vezes São tentados E acabam Caindo Porque a alma Deles Não foram Tratadas Então eu quero Dizer uma grande Verdade Como Paulo Disse A minha Graça Te basta Como disse O Espírito Santo De Deus Para Paulo A minha Graça Te basta O teu Poder Se aprofeiçoa Na tua Fraqueza E queridos A graça Do Senhor Te basta Se Jesus Não bastar Na sua vida Nada neste mundo Vai preencher O vazio Da tua alma Porque Satanás Sabe Das lacunas Onde está Tua fragilidade Onde está Tua fraqueza Se é na área De sexo Ele vai tentar Nessa área Se é na área De dinheiro Se você é ambicioso Para ter dinheiro O inimigo Vai tentar Nessa área Se é Na área De vaidade Ele vai tentar Nessa área Ele conhece Nossas fragilidades E nós estamos Caminhando Nessa vida cristã Ninguém é perfeito Nós estamos Desenvolvendo Nossa salvação Nós estamos Crescendo Gradativamente Por isso Não confie Em si mesmo Mas confie No Senhor Ore todo dia Senhor Me guarde do mal Me guarde De cair na tentação Porque maldito É o homem Que confia Em si mesmo Autoconfiança Nos leva A queda Nós temos Que se humilhar Todo dia Diante da potente Mão de Deus Ele no tempo oportuno Vai te exaltar Vai te honrar Vai liberar A bênção Que você Tanto espera Mas entenda Uma grande Verdade Que é na prova Deus Ele quer ser Glorificado Com a nossa atitude De fé De submissão E de rendição Ao Senhor Que a glória Seja somente Dele Então eu vejo Algumas lições Importantes O Senhor Não permitirá Sofrimentos Que vão Além das Vossas forças Salmos 103 Verso 14 Ele conhece A nossa estrutura E sabe Que nós somos Pó O Senhor Conhece A nossa estrutura Ele conhece A nossa limitação Então Ele nunca Permitirá Uma prova Além Saiba Que o Espírito Santo de Deus Intercede Por você Porque você Tem limite Até onde pode chegar Mas o Espírito Santo de Deus Te ajuda Neste momento Então Você tem Esta Benção Do Senhor Então eu vejo O verso 13 Deus é fiel Não permitirá Que sejais tentados Ou provados Além das Vossas forças Juntamente Com a tentação Vos proverá O livramento De sorte Que possais Suportar Deus tem O livramento Para você Deus tem O escape Você está passando Um momento Terrível Você está passando Um momento Que você está dizendo Cheguei ao meu limite Não sei mais o que fazer Estou no fundo do poço Estou no beco Sem saída Chegou a hora Do livramento De Deus Chegou a hora Do escape Chegou a hora Que Deus Vai bradar Ao teu favor Abrindo O mar vermelho Te dando Alívio Porque o Senhor Conhece a tua estrutura Quando você diz Chegou É o fim Deus fala assim Chegou a minha hora E agindo eu Quem impedirá Se Deus é por ti Quem será contra ti E o Senhor Te fortalece Neste momento De luta De pressão Ele te fortalece Para você saltar Muralhas E você dar Volta por cima Porque humanamente Você não vai conseguir Mas o Senhor Te ajuda Olha Eu quero Deixar bem claro A quarta Verdade No sofrimento Você tenha Certeza Que o Senhor Tem um alívio Para você Suportar Isaías 40 Verso 29 Ele faz forte Ao cansado E multiplica As forças Ao que não tem Nenhum vigor Os jovens Se cansam Se fadigam Os moços De exausto Caem Mas os que Esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem como asas Como águia Correm E não se cansam Caminham E não se Fadigam Isaías Capítulo 40 Verso 29 A 31 O Senhor Faz forte Ao cansado Toma posse Dessa promessa O Senhor Faz forte O cansado O desanimado O abatido O Senhor Faz forte O Senhor Fortalece O Senhor Dá Um vigor Sobrenatural Ele multiplica As forças Para aquele Que não tem Nenhum vigor Então receba Esta palavra Do Espírito Santo Hoje o Senhor Está te dando Vigor Está te dando Hoje um novo Ânimo Para que você Suporte Esse momento E dê a volta Por cima Os jovens Se cansam Se fadigam Os moços De exaustos Caem Mas os que Esperam no Senhor Olha a palavra Espera no Senhor O Senhor Vai renovar Tuas forças Você vai subir Como asas Como águias E você Não se cansará Caminhará E você Não se fadigará Porque o Senhor Te dá uma força Sobrenatural Vinde a mim Todos que estão Cansados Sobrecarregados Que eu Vos dou alívio Então todo dia Todo momento Você chegue A Jesus Porque Ele Tira o fardo Pesado E te dá O fardo Dele Que é leve E suave A paz Do Senhor Jesus Para você Prosseguir A tua caminhada E prevalecer Porque o Senhor Ele te ajuda Ele te sustenta Então Entenda Essa grande verdade O Senhor É o teu Supremo Pastor E não vai Faltar Nada Na tua Caminhada Você pode Passar pelo Vale da Sombra da Morte Mas não Tema mal Algum Porque o Senhor Te ajuda Ele pleiteia A tua causa Ele intercede Por você Ele está Na tua Vanguarda Ele vai Lutar A tua Luta Então Ande Pela fé Não se amedronte Diante dos gigantes Diante das Más notícias Confia no Senhor Porque Ele Agirá Na hora E no tempo No momento Oportuno E saiba Que a bondade A misericórdia A provisão O livramento Te seguirá Todos os dias Da sua vida Eu termino Essa mensagem O teu Sofrimento Vai acabar Essa boa Notícia Vai acabar E como Está escrito Em Tiago 1.12 Bem-aventurado Quando passares Por tentações Tribulações Ou provas Bem-aventurado Porque Grande É a tua Recompensa Grande É o teu Galardão Que Deus Tem para você Porque depois Da tribulação Tem a honra Do Senhor O choro Pode durar A noite toda Como está escrito Em Salmos Capítulo 30 Verso 5 O choro Pode durar A noite toda Mas a alegria Virá no amanhecer Então Creia Que os sofrimentos As quais você Está passando Muitos estão Sofrendo também Mas eles estão Resistindo Firmes na fé Atentai Não para as coisas Que se veem Mas para as coisas Que não se veem Porque as coisas Que se veem São passageiras São temporais Mas as que não se veem São eternas Que você tem Essa visão Da eternidade Senhor Estou passando Por um momento Terrível Mas eu sei Em quem tenho crido Eu sei Que o Senhor Está reservando Algo Infinitamente melhor E maior Do que eu imagino Porque está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que o Papai do Céu Está preparando Para mim Aqui na terra Algo Sobre modo Maravilhoso Creia Que o melhor De Deus Vai acontecer Na sua vida E você Vai crescer Você Vai Vai receber Da parte do Senhor Não somente Dons Mas também Experiências Deus vai te usar Nesta terra Com poder Com autoridade Com ousadia Mas é necessário Passarmos pelas provas Porque tudo isso Gera Crescimento Maturidade Humildade Frutos do Espírito Santo De Deus O amor A paz A longanimidade Benegridade Mansidão Domínio próprio Vai gerar Frutos Do Espírito E eu termino Essa palavra Suporte Firme Na fé Esse momento De fragilidade Esse momento De dor Esse momento De sofrimento Como Paulo Disse Para mim Viver a Cristo Morrer É lucro E ninguém Vai me separar Do amor de Deus Estou bem certo Que nem morte Nem vida Nem anjo Nem principado Nem potestade Nada vai me separar Do amor de Deus Estou focado No Senhor Estou focado No reino Estou focado Em agradar a Deus E não agradar A mim mesmo E não agradar Homens E sim Cumprir A missão Que Deus Me confiou Ide por todo mundo Fazei discípulos Resistir As tentações Resistir Ao diabo E ele fugirá De vós Porque eu Tenho toda Provisão Para viver Uma vida Com autoridade Uma vida De poder Uma vida Vitoriosa Mesmo diante Dos levantes Mas eu Eu estou Estou de pé Eu estou Olhando Eu estou Medindo Cada passo E o Senhor Me sustenta Na minha Caminhada O Senhor Ele me toma Pela mão direita E me diz Não temas Eu te ajudo Então Receba Essa palavra Para você Eu quero orar Por você Neste momento Mas Antes de orar Eu quero Fazer um apelo Talvez você Hoje Foi tocado E você Quer andar Com Jesus Você quer Confessar A sua fé Em Jesus E você Quer fazer Parte da Família De Jesus Porque a religião Não salva Ninguém Placa de igreja Não salva Ninguém Quem salva É Jesus Ele é O caminho É a verdade E a vida Ninguém vai Ao pai Se não for Por Jesus Se você Quer entregar Sua vida Para Jesus Faça essa oração Comigo Senhor Jesus Eu declaro Com a minha boca E creio No meu coração Que o Senhor Morreu na cruz Para me salvar Nesta noite Eu invoco Jesus Cristo Como meu único Suficiente Salvador E Senhor E eu creio Que Jesus Cristo Morreu na cruz Para me salvar Eu te recebo Nesta noite Amém Todo aquele Que invocar O nome de Jesus Será salvo Eu quero orar Por você Quero orar Por você Que está vivendo Um momento Talvez de abatimento Você chegou Ao fundo do poço Talvez você Está vivendo Um luto Perdeu Alguém Amado Querido Por conta Dessa Dessa Pandemia Talvez você Está com O casamento A beira Do divórcio E aos olhos Humanos Não tem mais Solução Talvez você Está passando Por um momento De uma grande Injustiça Ou talvez você Está com a sua Alma Em frangalhos Talvez você Esteja em depressão Só Deus Sabe o que Se passa Na tua alma Mas Jesus Hoje Tem libertação Tem restauração Para você Você que está doente Jesus pode te curar Vamos orar E peça Para que o Senhor Venha curar Hoje Venha restaurar Sua vida Porque o Senhor É o mesmo De ontem Hoje Sempre Ele tem um milagre Para você Pedir Dar-se-vos-á Buscais E achareis Quem pede Recebe Quem busca Encontra Marcos 11 24 Tudo quanto Pedir Diz Crede Que recebestes Assim será Convosco Pai Eu quero orar Por todos Que estão Vivendo Um momento Senhor De abatimento Estão questionando Será que Deus Não está vendo O meu sofrimento Será que O meu sofrimento Não vai acabar Senhor Quantas pessoas Estão Chegando ao ponto Senhor Que estão pensando Um suicídio Tirar a vida Porque não Veio uma luz No fim No fim Do túnel Senhor Eu quero Repreender Agora Todo espírito De morte Pai Todo demônio Maligno Que se provalece Nesse momento De fragilidade Que teus filhinhos Estão vivendo Momento Senhor Ó Deus De abatimento Sofrimento O inimigo É como Um urubu Que fica Senhor Voando Esperando A oportunidade Para nos destruir Senhor Que o Senhor Agora venha Senhor Nos cercar Com teus anjos De guerra Vem nos guardar Senhor Vem nos esconder No teu esconderijo Senhor Senhor Eu quero Profetizar Senhor Cura Para aquele Que está doente Senhor Eu profetizo Cura No nome De Jesus Esta vida Preciosa Que está doente Que está com câncer Ou que está com covid Que está entubado Na UTI Senhor Cura Liberta Restaura Senhor Senhor Eu oro Por todos Que estão Sofrendo Que estão Em depressão Senhor Que estão Estressados Senhor Que estão Derrubados Senhor Que estão Vivendo um Momento Senhor Que estão Pensando Senhor E desistindo Do caminho Do Senhor Pai Hoje o Senhor Falou Aos nossos Corações Que Deus Não permite Uma prova Que vai além Das nossas Forças Juntamente Com a prova Juntamente Com a tentação Deus tem Um escape Pai Que teus Filhinhos Senhor Busque Com intensidade O Senhor Que teus Filhinhos Senhor Se prostre Diante do Senhor E diz Senhor Eu me rendo Senhor Cumpra em mim O teu querer O teu realizar Pai Muitas vezes Nós confiamos No nosso braço Queremos agir Do nosso jeito Mas quando A rendição Deus fala Agora chegou A minha vez Que muitas Às vezes a gente Confia A gente confia Na nossa Capacidade Humana Nós confiamos No nosso Intelecto Mas Senhor Quando o homem Se rende Aí é a hora Do Senhor Agir Pai Pai Eu quero Abençoar Todos Pai Que estão Vivendo Esse momento Também Desemprego Pai Sem dignidade Pai Tem conta Para pagar E não tem Como pagar Senhor Senhor Abençoa Todos Teus Filhinhos Pai Estão Precisando De um Milagre Jeovagire Entra Em ação Senhor Supra As necessidades Dos Teus Filhos Pai Abre as Portas Senhor Traga O Teu Livramento Financeiro Tu és O Senhor Do ouro E da prata Senhor Manda Os cardumes De peixe Nos negócios Dos Teus Filhos Os clientes Pai Para fechar Negócio Para as Portas Continuarem Aberta Pai Não permita Falência Abençoa 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 As lojas Dos Teus Filhos Seus Estabelecimentos Seu pequeno Negócio Grande Negócio Abençoa Senhor Abençoa Senhor Alarga As fronteiras Pai Abençoa Teus Filhinhos Pai Senhor Eu rogo A Ti Senhor Que a partir De hoje Senhor Que o Senhor Venha trazer Também Avivamento Espiritual Renovo Espiritual Traga Renovo Traga Fé Traga Ânimo Pai Que o Senhor Venha visitar Os lares Pai Que estão Vivendo Um momento De luto Um momento Ó Deus Que perderam A esperança Senhor Perderam A expectativa Com relação Ao futuro Pai Tua palavra Diz Entrega Teu caminho Senhor Confia Nele E o mais Tudo Ele fará Busque Em primeiro Lugar O reino De Deus E a sua Justiça E todas As demais Coisas Serão Acrescentadas Porque o Senhor Sabe O quanto Nós Necessitamos Com relação A sobrevivência Quanto Que é a vez De comer Beber Vestir O Senhor Supre O Senhor Cuida O Senhor Vai agir O nosso Favor Pai Senhor O abençoa Todos Pai Que estão Senhor Ó Deus Com a sua Alma Senhor Em ferida Cura Senhor Com teu Bálsamo Pai E o abençoa Todos Pai Senhor Quero abençoar Também Nossa nação Abençoa Nossa nação Abençoa Nossa economia Abençoa Nossa saúde Abençoa Nossa segurança Traga Estabilidade No Brasil Abençoa Nossa nação Senhor Traga Paz Na nossa Nação Senhor Traga Tua Prosperidade Senhor Senhor Traga Avivamento Na nossa Igreja Senhor A igreja Do Brasil Pai Traga Avivamento Genuíno Pai Que o Senhor Venha fazer Uma obra De espanto Pai Que haja Um grande Reboliço Espiritual Senhor Que o altar Do Senhor Seja consagrado Senhor Para que o fogo Legítimo Seja derramado Senhor No altar E que haja Ó Deus Um são Na palavra Pai Que as pessoas Venham chorar Pelos seus pecados Que haja Mensagem Arrependimento Mensagem Senhor Que fala De um evangelho Pleno Senhor Que fale Sobre Santidade Senhor Que fale Sobre Pecado Pai Arrependimento Dos seus pecados Pai Chega De evangelho Light Evangelho Triunfalista Evangelho Teologia Da prosperidade Senhor Senhor Pai Ó Deus Está soprando Senhor Ó Deus Uma palavra É tempo De arrependimento Porque sem Arrependimento Não há mudança De vida Não há Senhor Ó Deus Mudança Senhor E sem Santificação Ninguém verá Deus Pai Que o Senhor Venha santificar O teu povo Pai Que o teu povo Se converta Se converta De todo Coração Pai É tempo De nós Nos unirmos E não Sermos Tribos Mas Sermos Uma igreja Só Pai Que ame O seu próximo Como a si mesmo Que está escrito Amarás O Senhor O teu Deus O teu Deus De todo O teu coração De toda A tua Alma De todo O teu Pensamento E ame O teu próximo Como a si mesmo Pai Esse é o maior Mandamento Pai Senhor Muito obrigado Por esse culto Pai Que esta Quarta-feira A noite Pai Que os teus Filhinhos Nesta madrugada Tenham sonhos Proféticos Pai Fale com eles Pai Eu quero declarar No nome de Jesus Ó Deus Que ainda Nesta noite O Senhor Vai falar Ainda muito mais Senhor Porque esta Palavra Vai estar Retumbando Senhor Vai estar Reverberando Senhor E que esta Mensagem Se multiplique Pai Que os teus Filhinhos Senhor Compartilhe Essa mensagem Para muitas Pessoas Pai No nome de Jesus Porque eu creio Senhor Que muitos Serão Abençoados Com esta Mensagem Que veio Do Espírito Santo de Deus Aos nossos Corações Nesta noite Amém Amém Que Deus Abençoe Você Que Deus Te dê Ânimo Fortalecimento Espiritual Para você Prosseguir A tua Caminhada De fé Eu profetizo Uma boa Noite De descanso Que o Espírito Santo de Deus Venha Falar O seu Coração Que os Anjos Do Senhor Esteja Cercando Você Protegendo Você Enquanto Você estiver Dormindo E eu declaro Em nome de Jesus Quem tinha Insônia Acabou Insônia Porque eu Profetizo Em nome De Jesus Tempo De libertação Chegou Na sua Vida Eu profetizo Ser livre De todo Mal Que o Senhor Vos Abençoe E vos Guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O seu Rosto Sobre Ti E tenha Misericórdia De Ti Que o Senhor Levante Teu Rosto E te dê Muita Paz Jeová Shalom Que Deus Te abençoe No nome De Jesus